Olha, você que tá em casa, fique de olho, então, na atitude desse criminoso. Ele chega como se fosse um cliente normal. Solta o vídeo pra gente, olha, devagarinho. Ele vai olhando ali, olhou pra câmera. Ele olha pra um lado, olha pro outro e saca a arma. Um revólver calibre .38. Ele aponta ali pra atendente. Só que presta atenção numa coisa. Ela põe o dinheiro ali, só que Deus põe a mão. Olha lá, jogou o dinheiro tudo pra trás. Levou só o trocado, Silvia. O vento acabou jogando o dinheiro pra trás e ele pegou ali o trocado. Isso aconteceu na Vila Regina. Volta o vídeo pra gente de novo, meu filho. Olha a hora que o Deus banha a mão e diz assim, esse aqui é o mais grosso, esse vai ficar pra farmácia. Vai levar só a nota de dois. A polícia já tá de olho, hein, Silvia? A polícia já tá de olho porque no momento em que ele olha pra câmera, dá pra identificar o criminoso. Ou seja, tá com o dia contado, meu irmão.